Como é bom, é bom te ver, rebolar na minha frente Como é bom te ver, rebolar na minha frente No baile da gaiola, gostosinho saliente Desce, sobe, sobe, desce, de um jeito bem diferente Dançando assim pra mim, esse jeito, esse jeito, esse jeito me enlouquece Desce, sobe, sobe, desce, de um jeito bem diferente Desce, sobe, sobe, desce, de um jeito bem diferente Tá gostoso, delicioso Esse é o W7 Martins, mano, é o derrotou tudo Sarra no carro, que eu sei quem tu gosta Sarra no carro, que eu sei quem tu gosta Pego de frente, te pego de lado, mão no joelho, te pego de lado Ô mulher, ô mulher, é o jantinho que tá madando Eu vou te falar qual é Te pego de frente, de lado, de costa, do jeito que tu quiser Como é bom te ver, rebolar na minha frente Como é bom te ver, rebolar na minha frente No baile da gaiola, gostosinho saliente Desce, sobe, sobe, desce, de um jeito bem diferente Dançando assim pra mim, esse jeito, esse jeito, esse jeito me enlouquece Desce, sobe, sobe, desce, de um jeito bem diferente Desce, sobe, sobe, desce, de um jeito bem diferente Esse é o W7 partindo É o cara que deixa a concorrência maluco E W7 é delicioso Tu sarrou na minha frente, vai sarra no bonde todo Sarra no carro, que eu sei quem tu gosta Sarra no carro, que eu sei quem tu gosta Pego de frente, te pego de lado, mão no joelho, te pego de lado Te pego de frente, te pego de lado Mão no joelho, te pego de lado, mão no joelho, te pego de lado Ô mulher, ô mulher, é o jantinho que tá madando Eu vou te falar qual é Te pego de frente, de lado, de baixo Do jeito que tu quiser Ô mulher, ô mulher Ô mulher, ô mulher